Boa tarde aí a todos, a santa paz de Deus. Gente, começando aqui mais uma live, tá bom? Tá tendo live todos os dias aqui na minha página, né? Como vocês sabem. E eu tô jogando ela lá no meu canal, no YouTube também, pra ficar lá postado, caso alguém tenha alguma dúvida. Quem chegar aí já vai deixando seu comentário, vai compartilhando, tá bom? É muita aula para vocês. Ontem a gente pintou, né? Esse aqui, essas folhas de rosas, as folhagens lindas e essas verdes, né? Eu já deixei esse risco aí para vocês. Ainda tem essa belezura aqui, ó, de folhagem, que vamos pintar, tá? Olha que lindo, gente. A gente vai pintar ele ao decorrer dessa semana aqui na página, tá bom? Então curta a página, curta o meu canal Pintando com Alegria, tá bom? Quem chegar aí, compartilha a nossa live. Compartilha nos grupos de pintura, tá, gente? Por favor. Oi, Denise, tudo bom com a senhora? Denise, tem que se chamar no zap, tá bom? Eu vou deixar aqui o meu zap daqui a pouco, é só a senhora entrar em contato pelo zap, tá certo? Gente, só aqui um aviso bem rapidinho para a gente já iniciar a nossa aula. O pessoal tá perguntando muito, aí eu vou mostrar aqui, deixa eu apagar aqui um pouco a luz. O pessoal tá me perguntando muito, é o zap 64, tá? Dona Denise, eu tô respondendo todo mundo lá rapidão, tá bom? Oi, Dona Jussara, tá indo bem, Dona Jussara, em breve vocês vão ter bastante novidades, tá bom? Vou postar essa semana já, já vai ter uma entrevista com o médico e tudo mais, vocês vão ficar sabendo de tudo, tá bom? Passo a passo, de como é o processo, como é o tratamento, como é a colocação do gesso, como é a retirada, como é a cirurgia, tudo. Gente, o pessoal tá perguntando qual é essa apostila, deixa eu também organizar aqui, mostrar rapidão, tá? Ó, da mistura de cores, gente. A apostila é essa aqui, ó. O pessoal tá comprando muito ela, né? Graças a Deus. Ó, o que ela tem de especial? É porque ela tem todas as combinações de luz e sombra de cada tinta. Por exemplo, o branco, branco. Qual a sombra do branco? Cinza lunar ou cinza chumbo? E a luz? O próprio branco. Além de ter a sombra, ainda tem a luz, né? Aí eu vou descendo aqui, ó, tem do rosa chá, tem do rosa escuro, tem do vermelho, ó, por exemplo, vermelho escarlate. Qual a sombra do vermelho escarlate ou do vermelho tomate? A sombra é o vinho e a luz é o vermelho vivo ou vermelho fluorescente, que são aqueles vermelhos, são esses da tampa preta, tá bom? Então, gente, é essa apostila que todo mundo tá amando ela, o pessoal tá adorando ela, porque quem tá iniciando na pintura tem muita dúvida sobre essas misturas, ó. Por exemplo, o púrpura. Se eu quero pintar algo com púrpura, qual a sombra que eu vou usar? Qual a luz? E aqui já diz, ó, a sombra vai ser o berinjela ou o vinho, e para a luz eu vou usar vermelho vivo ou vermelho fluorescente. E aqui tem, ó, tem do violeta cobalto, do lilás, do azul, do azul turquesa, do violeta. Se você vai pintar alguma coisa com fusca ou pitaia, qual a sombra? Aqui já tem a sombra e já tem a luz. E ainda tem algumas observações, tá bom? Eu vou deixar o zap, ela custa apenas 10 reais, e quem quiser adquirir é só chamar no zap. Tá bom? Vou deixar aqui o zap com o DDD. Obrigado, dona Denise. Vamos aqui ligar as luzes e vamos começar a pintar uma belezura, tá bom? Compartilhem aí no grupo de pintura. Ó, gente, vamos iniciar. Deixa eu pegar aqui, só me apoiar aqui. Tá bom, tia? Vamos lá. Jesus, cadê? Pronto, já vamos lá. Ó, aqui tá o zap, tá bom, gente? Ó, 64, tá, dona Denise? A senhora pode mandar mensagem lá, pode ligar, que eu irei responder. Silvana, chama no zap, por favor, fia, tá? Espera a aula terminar, pra você também não perder essa belezura que vai ser essa aula. Terminou a aula e você chama. Professor, cadê o risco? Gente, o risco dessa pintura, olha bem, vai ser quatro folhinhas. Quatro folhas, vamos lá. Vem, olha bem, gente. Eu tento de ver, de imaginar a posição que eu quero o meu risco. Eu quero ele um pouco envergado, ó. Então, eu venho, faço logo a envergadura do risco, ó. Enverguei ele, só uma linha, ó, só uma linha. Pra fazer uma folhinha, gente, você só vai puxar, ó. Um, um, um. Ó, puxou aqui uma meia lua, volto meia lua. Meia lua, volto meia lua. Meia lua, volto meia lua. Meia lua, voltei a meia lua. Só isso aqui vai ser a nossa pintura. Pra mim saber que o tamanho do meu, do meu, da minha pintura, ó. Eu vou fazer só uma marcação, gente. Presta bem atenção, ó. Vou marcar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, como que eu vou marcar. Vou marcar até aqui essa parte do dedo, essa juntinha do dedo, ó. Tá vendo? E vou marcar para o outro lado. E faço aqui, ó. Meia volta do tamanho da junta do dedo. Meia volta da junta do dedo, tá? Vai ser esse o tamanho da nossa pintura. E aí a gente vem fazendo, ó. Uma linha, duas linhas, ó. Uma maior que a outra. Para subir aqui, tipo um guarda-chuva, gente, ó. Tipo um guarda-chuva. Outra linha, outra linha. É isso aqui, a nossa pintura de hoje. Você vai ver como a criatividade, né? Torna as coisas bonitas. Olha lá. Vou pegar aqui um ensumado bem levezinho, que eu não gosto de ensumado muito forte. Gente, aqui está o zap. Para quem quiser adquirir aquela postila, você ainda tem dúvida na combinação de cores. Essa postila está perfeita. Compartilha também aí nos grupos de pintura, por favor. Todo dia está tendo aula. Você não pode perder. Ó. Um pouquinho do verde-folha. Verde-folha. Tá bom? Eu venho aqui, ó. Fazer um leve ensumado. Bem leve mesmo, gente, ó. Já vou até tocando aqui nas folhinhas, ó. Bem leve. Certo? Olha que fácil. Pego aqui um pincel número 8. Ou número 10. Verde. Amém, meus irmãos? Pessoal, já almoçaram, gente, vocês? Comeram o quê de bom aí? Estamos fazendo a live hoje. A gente ainda vai ter live às 21h, tá bom? Vai ter uma live toda 9h, né? Da noite, no caso, às 21h. Eu estou fazendo uma live aqui para vocês. A gente está nessa campanha, né, gente? Então, vamos fazer aula. Tem que trabalhar também, né? Ó. Preencho. Eita, gente. O pincel molhado. Olha o que acontece, ó. Quando o pincel está molhado. Tem que secar bem no pano. Deu bem que é ao vivo e vocês estão vendo. Ó. Vou logo para essa. Enquanto ela seca um pouco, ó. Preencho. Verde pinheiro. Ó, gente. Verde pinheiro. Preenchi. Verde pinheiro. Vou preencher essa. Vocês vão ver que lindinho vai ficar. Verde pinheiro. É uns riscos novos que eu estou criando. Aí, eu estou colocando em prática aqui, gente. Uma pintura para facilitar para vocês. Verde pinheiro. Tá vendo aí? E aqui eu vou pegar um pouquinho, ó. Vou fazer aqui, ó. Uma. Duas. Três. Né? O pezinho aqui da nossa. Do nosso galho. Tinta de um lado do pincel. Eu puxo aqui o galho, ó. Certo? Ó, gente. Cuidado com o pincel molhado. Para não acontecer isso com a sua pintura. Tá bom? Esquinha do branco. Esquinha do branco. De um lado do pincel, ó. Eu vou fazer... Esse efeito aqui. De um lado do pincel. Gratidão aí a todos que estão compartilhando, tá? Gente, para comprar é só chamar aqui no zap, ó. DDD64. Chamar nesse zap aí. Tá bom? Que você vai adquirir de qualquer lugar que você tiver. Olha lá, ó. Um pouquinho aqui também de branco. E agora, gente. Você vai pegar o seu pituá. Que é essa broxinha, né? Esse pincelzinho mais arredondado. Limpa ele bem. Seca no pano. Ó. Sequei ele. Ó, o pituá é isso aqui, gente. Pincel pituá número dois. Tá? São essas broxinhas. Você vai pegar um pouquinho da cor mamão ou pêssego. Tá? Mamão ou pêssego. Ó. E você vem fazer isso. Começa daqui. De baixo. Né? E vem esfumando. E vem esfumando. Começa daqui. E você vai esfumando. De baixo para cima. Começa de baixo. E vai esfumando. Igual um leque, tá, gente? Ele é aberto igual um leque. Amém, meus irmãos? Isso é só mandar um zap e mandar um oi lá no zap. Ó. Igual um leque. Tá vendo, ó? Aí você faz o tamanho também que você quer. Olha lá. Ô, Cida. Deus abençoe, filha. Gratidão aí por estar recomendando a apostila. É linda, né, gente? Ela tá muito boa, né, Cida? Pessoal que tem dúvida na combinação de cores. Tem todas as combinações nessa apostila que eu mostrei, tá bom? Perfeita essas combinações de cores. Certo? Então, é só chamar aqui. Ela é bem baratinha, gente. Tá R$10,00. Ó. Um pouquinho do laranja. Um pouquinho. E eu venho, ó. E esfumando. Vou dar uma leve esfumada, mas aqui nessa parte de baixo. Olha aí, gente. Tá vendo? Só nessa parte de baixo. Aí ela já vai ganhando vida. Tá vendo? Já vai ganhando vida. Agora eu vou pegar pincel número 8 ou pincel número 10. Vou pegar branco. Meu branco tá quase acabando. Ó. Branquinho. E você vai fazer isso aqui, gente. Toca a ponta do pincel, ó. Na tinta. E vem, ó. Uma pra um lado. Uma para o outro. Uma para um lado. Uma para o outro. Uma. 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 E uma na ponta. E você vai sair fazendo isso, ó. Aqui. Pode passar por cima do outro. Olha aí, gente. E ele vai formando essa nossa flor. Aqui também, ó. De um lado para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado. E ela vai formando. Tem que chamar no zap, tá bom? Para um lado, para o outro. Para um lado, o outro. Um lado e o outro. Mais um pouquinho. Esses espaços, você vai preencher também, ó. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Nessa pincelada, vai e vem. Ó, gente. O nosso ramo, ó. Aqui também, ó. Preenche. Um lado, o outro. E olha que lindo. Vai formando esse caixo. Para quem está iniciando, ó. Algo simples. E que fica bem bonito. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Isso vai facilitar também para você aprender. Pintar hortência, gente. Para um lado, para o outro. Para um lado, o outro. Um lado, o outro. Para um lado, para o outro. Nessas partes que ficou falha, ó. Você vem para um lado, para o outro. Gente, olha aí a nossa pintura. O que é hoje? Gente, quem quiser a postila, o zap aqui. Olha que caixa de flor linda. Com essa simples pincelada, gente. E aí, o que é que eu sugiro para vocês? Que vocês façam vários cachos desse, né? Um aqui. Aí você faz outro ali. Outro ali vai ficar lindo. Aqueles cachos bem cheios de flor. E aí, gente? O que vocês acharam? Simples, mas que fica algo bem bonito. Você pode fazer no vermelho. No vermelho vai dar aquela vida, né, gente? Viram como é simples pintura, né? Que a gente pode usar a criatividade e fazer essas belezuras? Imagina no vermelho como fica bonito, né? No vermelho, no rosa fluorescente, gente. Esse rosa aqui, ó. Tá bom? Gente, foi só uma pinturinha. Só um aperitivo, né? Compartilha aí nos grupos de pintura. À noite, às vinte e uma hora. A apostila, gente. Deixa eu explicar aqui rapidinho. Essa apostila nova, Luciana. Ela vem às combinações de cores. Por exemplo, você que tem dúvida. Deixa eu mostrar aqui, tá, gente? Por favor, não sei lá ainda da live, não. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Novamente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Pra vocês verem aí rapidinho, tá bom? Como é a apostila. Gente, não saiam daí. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar essa pintura daqui. Só mostrar aqui rapidão. Pra vocês não saiam aí da live, tá, gente? Ó. Como é a apostila. Vou deixar aqui o zap. Também pra quem quiser ir chamando aí no zap. Ó. Deixa eu apagar aqui. Gente, ela é assim, ó. Tá vendo? Ela vem às combinações das cores que você vai pintar. Ó. Por exemplo, aqui. Se você vai pintar com amarelo ouro ou amarelo gema, qual a sombra? E aqui tem sombra siena natural e tem a luz também daquela tinta, tá? Então, tem de quase todas as tintas, ó. Tem do amarelo canário. Tem do amarelo cádimo. Sombra, caramelo ou tijolo. E luz é amarelo canário ou amarelo limão. Tá vendo? Ela tem as combinações, gente. Ó. Aqui tá o zap. Ó. Tá vendo? Do laranja. Qual a sombra? Caramelo ou cerâmica. E a luz? Salmão. Tá vendo? Ó. Tem de todas. Certo? Quem quiser, gente. Esse aqui é o zap, ó. Tá bom? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Às 19 horas. É. Deixa eu mostrar aqui novamente a aula. Ó. Aguardo vocês às 21 horas. Tá bom? Deus abençoe... Ó, o zap tá aqui. Deus abençoe a todos. Tenham todos. Obrigado, Emiliana, pelas estrelas. Tenham todos uma tarde abençoada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.